Fala aí galera! Beleza pessoal? Galera, o conteúdo hoje é de solda. Nós vamos falar sobre esses dois eletrodos num só vídeo. A soldagem vertical ascendente, que é a solda que o pessoal apelidou aí, né? Soldar subindo, mas é a vertical ascendente. Já vou falando para vocês aí, hoje, técnica de eletrodo E7018 e técnica de eletrodo 6013. Galera, se vai fazer uma solda com eletrodo E7018, chaparia grossa. Então essa solda é filete. Nós vamos filetar, vou mostrar a técnica para vocês de fazer uma solda resistente, filetando, amperagem certa, para o eletrodo E7018, chaparia grossa. Agora vou mostrar também a vertical ascendente, pessoal que tem dificuldade aí com eletrodo 6013, chaparia fina. Vou fazer uma no metalom, já é a técnica de ponteamento aí. Inclusive até um inscrito pediu aí para mim fazer a soldagem em canto de metalom subindo, que é uma solda também mais difícil aí para quem está começando. Beleza galera? Vou mostrar as técnicas aí. Já vou dizendo aí que a filmagem ficou muito boa, principalmente a filmagem do eletrodo E7018, a filmagem, a visão que o soldador tem. Você vai gostar aí, eu tenho aperfeiçoado aí as técnicas de filmagem também. Beleza galera? Você que está chegando agora no vídeo, se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. Também ative as notificações para você ficar por dentro aí dos conteúdos vídeos aí de serraleria, de solda e também ferramentas que eu faço aqui no canal. Beleza galera? Vamos para o vídeo então. Galera, já vou falar sobre a amperagem agora. Nós vamos fazer primeiro essa aqui, o eletrodo E7018. Então para mim conseguir fazer uma solda sem correr muito e bem preenchida, um filete bem preenchido, eu fiz com uma amperagem de 68 em inversoras. De repente você trabalha com a amperagem um pouco mais alta, mais baixo e isso não recomendo para o eletrodo E7018 nessa posição, que é a vertical ascendente. Agora o metalom, o metalom chapa 18, chapa fina, a técnica de ponteamento no 6013, nós vamos usar aí a amperagem de 45, 45 a 50 na sua inversora aí. Tá legal? Observe a ponta da caneta, pois faça um movimento muito parecido com o eletrodo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Assim Vamos obter um cordão uniforme. Observe As imagens reais na soldagem após E aí E aí E aí E aí E aí Tá aí galera Esse cordão aí foi com 7018 Vertical ascendente Fiz a limpeza apenas com a escova de aço Vocês vêem como que ficou Agora eu vou dar continuidade Com o eletrodo de 6013 Beleza? Aí galera, agora é metalon Canto Vertical ascendente Técnica de ponteamento Sobrepondo pontos Viu aí pessoal? Assim é a técnica de ponteamento Vertical ascendente Metalon canto Técnica de ponteamento Técnica de ponteamento Vamos lá Técnica de ponteamento Batei a casca aí pra vocês verem se ficou bom. E aí E aí